É melhor deixar o amor em moto, avião Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim, do tipo que quero um final feliz Melhor você parar pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais, que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver, comprometer o meu jeito de viver Não leva mal, mas eu sou assim Brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você Você vai ver Se você quiser chega mais Aquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em moto, avião Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em moto, avião A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te negar E se eu te negar Cê vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te dizer E a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se Ele faz O que eu não fiz Vou te ligar pra ouvir Então me diz Se ela faz Se ela faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A Tua voz Aqui A Tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui GG E a Tua voz Ludmilla Assim Reclamar Mas gostar Do meu estilo independente Me mudei de endereço Vou morar na sua mente Vestidinho da gul... Hum... Só pra ficar indecente Com meu Rolex no pulso Salto fino Não marca quente, não tente me rastrear Sou bicho solto, sofri de amor só uma vez Me blindei pra encarar esse mundo louco Vivo a vida avançada, porque a vida é minha Última mulher que andou na linha, o trem passou por cima Eu gosto que joga pro alto, me bota de quadro Puxa meu cabelo, setecentos por hora Mordendo, afronhando meu travesseiro Gosto que joga pro alto, me bota de quadro Puxa meu cabelo, setecentos por hora Mordendo, afronhando meu travesseiro Vai, 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 vai Se fizer gostoso, a luz de mim lá pede mais Vai, vai, vai Se fizer gostoso, a luz de mim lá pede mais Vai, vai, vai Vai, vai, vai Reclama, mas gosta do meu estilo independente Vai, 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 vai Glória a Deus Glória a Deus Tudo isso agora que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou aqui Estou aqui sem saber o que falar Ei, pra minha vida Ei, pra minha vida você já estava fora do radar Lá longe de mim, vai, 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 vai Por isso eu digo Por isso eu digo Baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby, você não viu O que você perdeu Eu Que você perdeu Eu Se liga no flow Se liga no flow Difícil aceitar o fim Por isso eu vim Regarece nosso jardim Quero teu sim Tudo green Estou aqui Essa é Pra te machucar Pra rasgar o coração Fala, gente Amor Quando o nosso vinho amagar Ou perder o sabor Quando a maquiagem borrar E as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer Quando não me restar nem calor E quando o cigarro apagar Vai ter válido apenas cinzas e fresco Quando a nossa música tocar Tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar Tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração São meus sons preferidos Mas Quando eu esquecer de viver Teu olhar ainda vai me lembrar Quem eu sou Querer acordar com meu toque Minha voz não ouvir Tua vida ainda vai ter sentido Se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar De quem eu sou De quem eu sou Quem sou De quem eu sou Amor